Oi galera, aqui é tu no vlog, estou aqui com mais um novo vídeo. Eu estou aqui para concretizar aquela promessa que estou fiz para vocês, para mostrar como está sendo o sanguíneo da nossa cidade, Goiânia, Goiânia, Pernambuco. E eu quero mostrar para vocês como é que está a decoração, como é que está a roupa. E eu vou fazer uma imagem boa. E eu quero fazer uma imagem boa para vocês, para que vocês vejam, vocês possam ser que vocês de Goiânia entreiam morando em outro estado, em outra cidade. Você vai ver como é que foi, mais ou menos, a decoração, como é que está sendo o São João Domingo em 13 de Goiânia. E aqui é nóis, estamos juntos. E fique com essas imagens maravilhosas aí para vocês. É nóis. Tchau. 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 Quem está aqui? Quem não está é um contato? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A cada dia que passa a nossa cultura está se acabando Mas nem por isso devemos deixar nossa tradição acabar É verdade, Clara Mas já não sei o que fazer Acho que vou desistir Nada de desistir Sei quem pode te ajudar Quem? Maria A moça que acabou de chegar na cidade Mas já conhece mais gente do que eu É devota de São João Assim como você Adora dançar quadrilha Que tem mais, viu? As más línguas dizem que ela está doidinha por você Sério? Você tem certeza, Clara? Sim E deixe comigo que vou explicar tudinho pra Maria E vou marcar o encontro Entre você e ela A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL João, Clara me explicou tudo E vou te ajudar Sou devota de São João E adoro dançar quadrilha Já conheço bastante gente na cidade E ele todo chamar Pois então, João Trata de chamar os cabaleiros, viu? Que as damas vão me chamar Pois nessa quadrilha eu quero brilhar Combinado então, Maria Mas espera aí, Maria Se tudo der certo na nossa quadrilha Eu iria fazer uma louvação Você toca? Sim E que tal fazermos a nossa louvação? Sim A nossa louvação a São João Ah, outra coisa, Maria Queria que você fosse a minha noiva na quadrilha Aceito Mas vamos logo A nossa louvação a Tiago Boa tarde Amém. 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 A nossa secundária aqui, a missão dada, a missão curta. As imagens estão aí pra vocês, vamos editar, já no canal aí pra vocês, porque a gente a minha promessa de fazer uma conversa de São Paulo e deixar algumas imagens pra vocês então fica aí, assiste, comenta, compartilha que a gente está com vocês aí na área é nóis galera